Estão correndo, vão correndo, dependendo do ser humano? Não, este não O ser humano está acelerando esse processo mas essa questão assim, antes que eu falei irei falar algo mais científico iam dizer assim, as geleiras estão derretendo eu não tenho ciídados, mas a informação que eu tenho é que a água do mar não está subindo não está proporcional, a geleira está derretendo e a água do mar não está subindo, conforme os cientistas preveram. Aquele artigo que o TACS passou aí, da água subterrânea, está diminuindo. Então, assim, eu vou lançar uma provocação, no futuro, a gente está ouvindo falar isso, mas é uma informação que eu vou trazer de uma forma. Esse dado que você vai procurar, que a gente alerta, tem a água que não está subindo, mas a informação que eu vou passar depois disso é o seguinte, a água do planeta está sendo retirada e a gente está sendo treinado para, no futuro, viver sem água. E a gente vai passar por essa mudança. Vai ser uma base de adaptação, mas a água está correndo isso. Então, assim, essa questão ambiental, às vezes, a gente está colocando o ser humano, o ser humano, esse ciclo, esse ciclo, ia ocorrer de todo jeito, o ser humano acelerou, mas ia ocorrer e tal, a água está sendo retirada do planeta. É, não sei se esse, é isso, é previsível. Não tem nem uma previsibilidade para até quando os seus dados agora. Mas é isso, eu acho que foi o Arthur que falou do ciclo de Milankovitch, né? É isso, você tem a órbita da Terra, o eixo e a órbita da Terra se mexe e vai entrar. Vai entrar, inevitavelmente, em algum momento, existe uma grande probabilidade de entrar em uma nova era glacial em algum momento, ou não tem. Mas, assim, a gente não sabe que nível essa era glacial, que tipo de era glacial seria essa nova e quais condições nós seríamos para passar por ela. e até uma outra era, seria essa nova. Qual é que a crise? E eu acho que, além dessas questões, uma coisa que também eu sempre rebato, a gente tem colegas dentro da própria academia que teimam. E teve um colega que compartilhou uma foto de uma enchente no Rio Grande do Sul, sei lá, 20 anos atrás, mais uma foto da última enchente e falou assim, ah, isso sempre ocorreu, isso sempre vai ocorrer. Aí eu rebati com um artigo que fala que a previsão, de acordo com dados científicos, é que daqui a, sei lá, num espaço de tempo muito curto, muito mais curto do que seria, ocorreria naturalmente, a Amazônia, por exemplo, a floresta tropical vai virar uma savana. Agora, imagina, uma floresta, uma das maiores florestas plumbiais verticais do mundo virar um serrado centro, digamos, uma savana. Então, Patrícia, essa foto que você viu, provavelmente foi dessa aqui, ó, de 1941, uma cheia bem interessante também, ó. O Box 55, entendeu? Muita gente postou, ó, tá vendo? Isso aqui já acontecia. Mas, cara, olha como é que aconteceu antes, olha como é que aconteceu em 1941, olha como é que aconteceu em 2024 e 2023. Então, é uma falácia. E os negacionistas, né, os passadores de boiada, né, vão sempre querer pegar uma foto puntual e dizer que isso é normal. Fala, Leite. Eu só queria postular, segundo o Jardim, que pra quem mora no litoral da Bahia, todo mundo tá sentindo a subida do oceano, tá? Essa semana, no Jardim, o Jardim, uma rua de Leomontes, cidade de Leomontes, foi exterminada. Tá todo mundo já tirando o que sobrou da casa na última reaçada e indo pra outra outra, o que eu nem vou tomar. Quem é de 10 anos também tá vendo isso. A cada parê mesmo, o nível tá subindo. Então, essa questão de tal, não tá do que ela? Tal, o terceiro mesmo, aos poucos. Não se fala, mas é assim, uma rua, duas ruas, não acontece. Todo mundo que mora na Vila do Mar, sabe disso. Agora, depois, o pataeta parece que volta ao normal, mas o normal já pode fazer um pouquinho mais assim. Exatamente. Vamos lá no normal. E outra coisa, Leito, isso não é divulgado na grande imprensa, porque se você divulga isso na grande imprensa, tá? De uma forma clara, a população vai começar a ficar assustada, né? E além de você gerar uma estrutura na sociedade, você quebra todo esquema político que existe pra poder continuar inserindo cada vez mais energia pra poder alimentar a economia, né? Então, entre a questão de especulação imobiliária, por exemplo, olha como é que isso é impactante, né? Não tem a ver exatamente com o tema, mas é impactante. Você acaba afetando a especulação imobiliária em função do quê? Quem é que vai querer comprar um terreno que você sabe que a Resta vai pegar? Então, o cara não vai falar, porque ele vai atrapalhar o corretor de imóveis, vai atrapalhar o grande empresário, entendeu? Enfim, só pra gente entender um pouco também que a imprensa e os causadores de todos os problemas são uma coisa só e a política toda é uma coisa só, né? Enfim, tem que... Fala, eu vou falar com isso aqui. Fala, eu vou falar com você. Gostaria. Fala, eu vou falar com isso! Fala! Fala! Fala!